E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza, e hoje eu tô aqui graças ao canal Inferno em Chamas, que pediu para eu gravar o tutorial da música, o que a tua glória fez comigo. Muitas pessoas já gravaram o tutorial dessa música, mas como é do meu costume, eu tenho uma novidade aqui pra vocês, que é um pouco de chord melody, né? Um pouco de fingerstyle, sei lá o que pode ser chamado isso, que eu vou ensinar pra você nesse vídeo, e que vai deixar a sua música, a sua execução muito mais bonita. Bom, essa música já foi gravada por várias pessoas, inclusive pela Fernanda Brum, que é como eu deixei aqui no título desse vídeo, né? Só que essa música, ela é do Duda Moon, que é um camarada lá do Voz de Muitas Águas, inclusive você vai procurar aí na internet, vai ver vários vídeos dele comentando sobre essa a música e a composição. Então, pensando em todas essas versões, né? Na versão da Fernanda Brum, e na versão dele, eu vou colocar, vou fazer pra você aqui, explicando cada uma das versões. Primeiro, eu vou começar pela dele, que é a mais fácil, mais simples que tem, e depois eu vou explicar pra você como é que faz a da Fernanda Brum. Bom, e se você quer ver como é que vai ficar a versão da Fernanda Brum, fica comigo até o fim desse vídeo. Se você não sabe, é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, todas as semanas eu gravo vídeo aula de violão, teclado, eu falo sobre tecnologia de música, vários assuntos bacanas sobre música aqui. Então, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, já se inscreve aqui no canal. E lá no meu site, você vai visitando www.essias.com.br, eu deixo o material todo organizado pra você entrar e já encontrar aquilo que você precisa. E me segue também nas redes sociais. E antes de continuar esse vídeo, eu preciso passar uma dica pra você, que é como você tocar uma música, né? Principalmente com uma música dessa. Essa música, a gente tocando na igreja, ela tem várias partes, e só de ouvir a pessoa, o ministro, falar alguma parte da música, a gente já sabe pra que parte que vai. Então, é interessante você conhecer as partes. Então, vamos começando pela introdução da música. Eu vou fazer a introdução, então, do Voz em Muitas Águas. Beleza? Vamos lá. Bom, pra fazer a introdução aqui, é muito fácil. Muito fácil. Primeiro, você vai usar aqui na mão direita, na mão esquerda, perdão, o dedo indicador, tá? O dedo 1, na corda 3, na casa 2. E na mão direita, você vai utilizar só o polegar, o indicador e o anelar. Vai pular o dedo médio, porque cada dedo desse vai numa corda, tá? Então, dedo indicador, dedo médio e dedo anelar. Corda 3, corda 2, corda 1, tá? E o grave é tocado pelo dedão, pelo polegar, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai tocar primeiro aqui na posição de Lá. Os acordes que a gente usa pra introdução é Lá maior, Fá sustenido menor, Si maior e Sol sustenido menor, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente vai fazer a primeira posição de Lá, só que a gente não vai fazer o Lá inteiro. A gente vem aqui só na terceira corda e na segunda casa. E aí, você vai começar assim, ó. Você vai pinçar a corda 5 e a corda 1, tá? E na sequência, você vai puxar a corda 3 e vai puxar a corda 5 de novo, vai puxar a corda 1, vai puxar a corda 3 e vai puxar a corda 5 de novo, tá? Então, pinçou, ó. Viu que legal? Porque aqui você já entra com o baixo e aí você já continua a melodiazinha, né, aqui. Então, você faz esse exercício aqui, né? Que seria anelar com o polegar, depois indicador, depois polegar, depois anelar, indicador, polegar. Aí, o que a gente vai fazer? Então, você vai fazer isso aqui por 8 tempos, né? 2 compassos de 4 tempos, né? Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, você vai acrescentar agora aqui a corda 6 na segunda casa, que você vai fazer como se fosse um falso sustenido. Cara, muito cuidado, porque se você tocar qualquer outra corda, vai ficar dissonante, tá? Então, só essas cordas aqui que a gente tá apertando e tá tocando, que eu tô falando pra vocês tocar. Então, você vai fazer, né, primeira vez. Entendeu? Então, você fez aqui o falso sustenido, né? O falso sustenido também, 8 tempos, né? 2 compassos de 4 tempos. Depois, você vai fazer o si, né? E, por final, você vai fazer o sol sustenido menor. Pra você fazer mais fácil ainda, basta você fazer uma pestana aqui, ó. Então, você vai trocar as mesmas cordas, só que agora você vai trocar como base a corda 6 aqui, né? O grave é a corda 6. Então, recapitulando aqui, ó. Primeiro, a corda 5 solta. Depois, a corda 6 na segunda casa. Depois, a corda 5 na segunda casa. E depois, a corda 6 na quarta casa. Que vai fazer aqui o baixo, né? Então, você vai fazer isso aqui, né? E essa é a introdução da música, então. Então, vai treinando isso. Depois que você fizer a introdução, dá pra continuar tocando assim ainda, né? Então... Eu me rasgo Por inteiro Eu faço tudo Mas vem nova... Aí você faz o sol, né? Vem novamente Eu mergulho Na minha dente Como eu peço que Tua presença Almei Aí você continua aqui, né? Aí quando ela for mudar Que na verdade ela só vai mudar no... Quem já pisou no santo dos santos Aí você pode fazer, né? Ou degilhado, né? Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Eu tô fazendo aqui o Lá maior, né? O Si com o nono O Dó sustenido menor E o Lá de novo Ah, Esses, mas eu quero fazer batida Eu quero tocar com palheta essa parte Então você pode fazer, né? Então, como eu falei pra você Você precisa aprender os tempos da música As partes da música Então a primeira parte A introdução Que você vai fazer aquela brincadeira Aí a segunda parte Você vai... Depois da introdução A primeira parte, né? Você vai continuar tocando aqui Eu me rasgo Por inteiro Eu faço tudo Mas em nova... Ou então você vai fazer, né? Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas em novamente Tá? E você volta aqui pros acordes, né? Não tem problema Beleza, você fez isso, tal E aí chegou na parte do Se você não sabe Essa parte Ela é a introdução Da música da Fernanda Brum Tá? Então como é que você vai fazer? A melodia é isso aqui, ó Tá? Aí o que você vai fazer, então? Você vai introduzir Essa melodia aqui, ó Vai fazer o corde melody Que eu falei, né? Aí você vai fazer aqui o si maior, né? Aí você vai fazer aqui Cara, aí é aqui que tá um segredo do negócio Porque aqui você não pode fazer um sol sustenido menor Aqui você vai fazer um dó sustenido menor com sétima Por quê? Porque é aqui que tá a brincadeira, tá? Então, ó Eu vou passar os dedos certinho pra você, tá? Primeiro você vai fazer com todos os dedos Corda 1 Corda 2 Corda 3 E a corda 5 Que é o baixo, tá? E aí aqui, ó Você vem e puxa Sempre com o baixo, tá? E aí você puxa a quarta Casa A corda 2 Volta Solta a corda 2 E aí você vai fazer um si maior E vai tocar todas as quatro cordas de novo E aí no final No final dessa frase Você vai finalizar aqui tocando A corda 3 e a corda 4 Na quarta casa, tá? Então, recapitulando aqui, ó Você toca todas as cordas E aí só belisca aqui a segunda corda Soltando da corda 4 pra corda Da casa 4 pra casa 2 Tá? E finaliza aqui tocando Essas duas Cordas 3 e 4 Na quarta casa E aí você vai fazer, então Dó sustenido menor Tá? Parece meio bizarro Mas é isso aqui, ó Aqui, ó Em vez de você tocar Você pode até tocar todas as cordas Mas pra dar um ênfase Toca só a segunda A terceira E a quinta corda, tá? Pra fazer o baixo, ó Então você vai fazer assim, ó Viu que legal? Aí você vai voltar pro Lá, né? Tá, e você aprendeu a fazer isso aqui Tudo E agora a versão da Fernanda Brum Qual que é o esquema da versão da Fernanda Brum? Papá Capo Por quê? Porque essa música tá em Mi maior E a Fernanda Brum toca ela em Fá Então você vai tocar a mesma coisa que eu ensinei pra você Só que aqui, ó Entendeu? Bem facinho de tocar essa música Beleza? Então a introdução da Fernanda Brum é o quê? É a mesma coisa que eu passei da última parte agora Aqui do Sam Você vai fazer aqui, né? Tá, e é isso daí Ah, eu queria pedir uma desculpa aqui pra vocês Um perdão Porque eu tô muito cansada Onze e pouco da noite Eu tô tentando gravar esse tutorial pra vocês Então se passou alguma coisa aí errado Mil perdão E vamos lá Vamos melhorar cada dia mais e mais Bom, e é isso aí Gostou do tutorial? Bacana, né? Se você gostou Deixa aqui um like Compartilha com seus amigos E favorita esse vídeo numa playlist Se você tiver alguma dúvida Ou se eu tiver uma sugestão de algum tutorial Deixa aqui pra mim no comentário Que eu com certeza farei pra você Se você já se inscreveu no canal Ou tá se inscrevendo agora Também ativa as notificações Pra você ficar por dentro de toda a atualização do meu canal Eu vou aproveitar aqui então Eu vou deixar aqui onde você clica e acessa o meu site Aqui você se inscreve no meu canal E vou deixar esses dois vídeos Onde eu tô ensinando a tocar a música Só quero ver você Da Laura Sogueles com o Felipe E é onde eu estou ensinando você a tocar A minha morada da Isadora Pompeu Beleza? Então até o próximo vídeo Um forte abraço Xalão, xalão Tchau, tchau A bexiga A bexiga Xalão, xalão Obrigado.